Hoje, 19 de março, uma data que a comunidade católica celebra e comemora o dia de São José. Diz a tradição que São José, aquele que protege, que ajuda no plantio do milho para o São João, a cidade de Xangrande, que é forte na agricultura, também segue essa tradição. Aqui na Igreja Matriz acontece as festividades de encerramento da festa de São José. Às 6 da noite acontece a procissão pelas principais ruas aqui da cidade de Xangrande. Logo em seguida acontece a celebração da missa e depois um momento de louvor e adoração com o Frei Damião Silva. E todas as informações você vai acompanhar aqui no www.xangrandenews.com.br. Bosco Silva para o Xangrande News.